Fala Nerdizada, beleza? Aqui quem fala é o Caio e hoje trazendo mais um vídeo sobre os personagens mais poderosos dos quadrinhos. Dessa vez falaremos da Jean Grey junto da entidade cósmica Fênix Negra, que é literalmente uma deusa. Se você não conhece esse quadro do canal, eu queria dizer pra você que nós já fizemos outros vídeos desse tipo, e o card de todos esses vídeos está aparecendo aqui em cima, e também o link está na descrição aqui embaixo, aí você pode dar uma olhadinha melhor depois, tudo bem? Então é isso aí, e vamos seguir com o vídeo. A mutante de nível ômega ficou bastante conhecida por se tornar a primeira humana mutante a ser tocada pela Fênix, Um poder infinito e bastante poderoso, que controla basicamente toda a existência da vida e da destruição em todo o universo. Afinal, a Força Fênix é uma das 10 entidades mais poderosas do multiverso Marvel. Antes de mais nada, saiba que a Força Fênix não é uma ave flamejante, e sim uma deusa. Uma entidade humanoide que controlava toda a vida e a destruição no universo Marvel. No início, ela foi atacada por um inimigo conhecido como Necron, e como a Fênix não pode morrer, teve seus poderes fragmentados por todo o universo. Isso significa que existem inúmeros seres servindo como avatares da Fênix, mas somente Jingwei teve total confiança da Fênix. Grande parte disso por causa dos seus sentimentos humanos, para se tornar uma espécie de Avatar Master, ou Avatar Perfeito da mesma, e reconquistar todos os fragmentos perdidos da Fênix. A forma de pássaro ou de Fênix, é somente o lado destruição, com muita raiva em busca das suas partes fragmentadas. A maior telepata do universo Marvel, Jingwei já foi conhecida como Fênix e Garota Marvel, uma das mais importantes integrantes dos X-Men. E com isso, Jing tem uma legião de fãs que a acompanham nos filmes, animações e quadrinhos. Ela já foi uma grande membro dos X-Men, mas depois de se tornar portadora da Fênix, ela se tornou capaz de ter imortalidade, e mudar o estado físico e químico da matéria. E agora, ela é uma das maiores vilãs da Marvel Comics. Mas então, nerd, antes da gente começar a falar aqui dos incríveis poderes e habilidades dela, eu queria pedir pra você que está aí assistindo, e que ainda não é inscrito aqui no canal, pra você se inscrever e ativar o sininho das notificações aqui embaixo, pois temos vídeos no canal de nerdices todos os dias, e com certeza você vai curtir esses vídeos. Tô contando contigo, hein? É rapidinho, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, beleza? Então é isso aí, e bora pro vídeo! Contendo variado da mais alta qualidade, quadrinhos, filmes, séries e outras variedades... Com 10 anos de idade, Jingwei viu sua melhor amiga, Annie, ser atropelada. A emoção de Jingwei ao segurar sua amiga enquanto ela morria fez com que seus poderes despertassem, e devido a sua telepatia, Jingwei sentiu toda a dor da sua amiga que estava morrendo. O evento fez com que Jingwei entrasse em um profundo estado de depressão. Além disso, Jingwei não conseguia controlar suas habilidades, e tentava ficar longe de todos. Quando ela tinha 11 anos, um psiquiatra amigo dos pais de Jingwei sugeriu que eles a levassem para um psiquiatra chamado Professor Charles Xavier. Ao conhecer a jovem, Charles lhe disse que ela era uma mutante, e passou a treinar para conseguir levitar pequenos objetos com suas habilidades psicônicas. Depois disso, Charles recomendou para os pais da Jingwei que a mandassem para sua nova escola, uma escola de jovens super dotados, aonde ela permaneceu e treinou por um bom tempo. Os incríveis poderes da Jingwei são a telecinese capaz de mover matéria com a força do pensamento, como por exemplo, parar balas, mover qualquer objeto, inclusive seu próprio corpo, o que lhe permite voar. Uma das suas habilidades mais poderosas é a telecinese molecular, que faz com que ela seja capaz de controlar as moléculas, alterando a forma física, por exemplo, de um objeto. Ela também conta com a telepatia, dando a ela leitura de mente, projeção, indução e manipulação mental. Ela consegue adquirir todos os conhecimentos de uma pessoa se ela quiser, e pode manipular suas memórias, apagando, implantando, restaurando ou alterando as memórias de outros. Consegue também possuir as pessoas com sua telepatia e usar os corpos deles como se fosse o seu próprio corpo. Pode anular habilidades e poderes dos seus inimigos, ficar invisível para quem ela quiser, e pode ainda projetar-se ao plano astral e lançar ataques psíquicos. Bom, só com esses poderes, sem a Força Fênix, ela já se torna uma mutante super poderosa. Alguns a consideram uma mutante de nível ômega e outros não. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a Força Fênix, antes de mostrar suas reais habilidades e suas capacidades. Quando em uma missão com um quarteto fantástico no espaço, Jin foi notada pela Força Fênix, uma das mais antigas entidades cósmicas. O ser sentiu o potencial de Jin enquanto tocava sua consciência. Eles então voltaram para a Terra e, alguns tempos depois, em uma nova aventura no espaço, Jin se sacrificou para salvar seus amigos X-Men. Contudo, ela não morreu. A Fênix atendeu o grito telepático de Jin por ajuda e a entidade veio e segurou a mão de Jin, salvando os X-Men e colocando Jin em um casulo até suas feridas melhorarem. Após voltarem para a Terra, Jin e Fênix supostamente haviam se unido. Agora sim você vai entender o porquê que a Jin ou Fênix ganha esse título de maior telepata e uma das personagens mais poderosas do universo Marvel Comics. Os poderes da Jin, quando ela está junto da Fênix, quebra todos os limites conhecidos. Ela se torna literalmente uma deusa. Além de todos os poderes que a Jin já possui, ela ainda conta com uma lista praticamente infinita de poderes. Com sua telecinese de Fênix, ela pode mover, retalhar, quebrar e parar qualquer coisa física, como corpos, carros e muito mais. A Fênix conta com seus incríveis poderes cósmicos, que dá a ela manipulação de realidade, podendo reescrever a história à vontade. Manipulação da matéria em nível subatômico, podendo desintegrar seu oponente. Possui também os poderes de controle dos elementos cósmicos, como a pirocinese, hidrocinese e aerocinese, que são as habilidades de gerar e manipular o fogo cósmico, a água e o ar. Jin enquanto está agindo como o avatar da Força Fênix, pode criar chamas cósmicas sob quaisquer condições. Mesmo nas mais impossíveis, como no vácuo do espaço ou embaixo da água. Essas chamas não necessitam de oxigênio para queimar, e queimam tão intensamente que a matéria é consumida em milésimos. Ela pode teletransportar a si mesma e outros através de grandes distâncias, como para outro planeta ou galáxias. E pode teletransportar o próprio vácuo do espaço ou até mesmo uma linha do tempo inteira. Consegue ainda voar e viajar distâncias interestelares mais rápido que a velocidade da luz. Ela pode absorver, manipular e controlar diretamente qualquer tipo de energia, como as rajadas óticas do ciclope, ou toda a energia de uma estrela, um buraco negro, uma galáxia inteira, ou até mesmo a própria energia vital. Jin sendo a verdadeira Fênix, mostrou-se capaz de ativar e desativar as mutações de outros com apenas o uso das suas habilidades psíquicas. A Força Fênix também pode ressuscitar os outros após terem morrido. Não se sabe se fatores como o tempo desde a morte tem efeito sobre a sua habilidade de ressuscitar as pessoas. E nem está claro como a Fênix chama de volta a alma de uma pessoa ao seu corpo. Bem, imortalidade também é um dos seus poderes. Jin e a Força Fênix são a mesma entidade em um certo nível. E como tal, Jin nunca pode realmente morrer. A Força Fênix também pode restaurar o corpo de Jin à vida. Jin já derrotou todos os X-Men em questão de segundos na saga Fênix Negra. Além de todos esses poderes que ela possui, ela ainda pode se tornar uma deusa por completo em sua forma cósmica perfeita. Alguns dizem que nessa forma ela é onisciente, onipresente e onipotente. Que são características de um deus e habilidades divinas. Chega-se até desrespeitoso com a Fênix se falar dela e não citar sua frase mais famosa nos quadrinhos. Ouçam em X-Men. Eu sou o fogo e a vida encarnados. Agora e para sempre, eu sou a Fênix. Bom nerds, o filme da Fênix Negra foi confirmado para 2 de novembro de 2018. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que é fã da Jin Grey, beleza? É isso então nerds, tamo junto, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho